Precisamos falar o que faremos com o DVD A Volta dos Que Não Foram, Fruto Sagrado. Teremos mídia virtual ou não, Vozinha? Solta a vinheta aí, irmão. Pessoal, novamente nós precisamos nos posicionar sobre uma coisa que a gente já falou, a miúde. Se você não sabe o que é a miúde, busque no Gogli. Mano, não aguentamos mais, Vozinha. Já falamos já há 10 mil vezes, mas a internet emburreceu a humanidade. Eu me tornei mais burro na internet. Então, a internet com excesso de informação, ela não nos traz luz, mas ela traz um feixe tão forte de luz que nos cega. Então o povo tá burro, essa que é real. Nós já falamos muito sobre isso, mas de novo estamos aqui pra falar o que faremos com o DVD A Volta dos Que Não Foram, a mídia digital. Desde o início, quando nós lançamos o projeto, nós participamos a todos e dissemos que quem comprasse o DVD na pré-venda, lá na época da gravação do DVD A Volta dos Que Não Foram, nos ajudasse financeiramente, nós primeiro lançaríamos o DVD pra depois fazer a mídia virtual. Não tinha a ver com marketing, não tinha a ver com como vender mais, não tinha nada a ver com isso. Tinha a ver com honrar quem nos honrou. Simples assim. Então quem nos ajudou comprando o DVD, nós lançaríamos e daríamos esse DVD primeiro, ou seja, exclusivamente, daríamos acesso primeiro a esse DVD pra depois lançar a mídia virtual. Isso falamos milhões de vezes, lançamos o DVD e a turma vem e critica e bate até o talo. É, porque vocês deviam lançar a mídia, porque ninguém faz isso que lança o negócio físico, porque não tem mais DVD. Mano, vocês não sabem que é verdadeiro fã do fruto. Tem nego que marcou a gente comprando, velho. DVD da Mundial, velho. O cara comprou um DVD da Mundial só pra dar caixa, velho. Só pra ver o DVD. A galera, todo mundo falando que não ia vender o DVD. Não, e acabou tudo. Pá caramba, estamos no segundo lote. É, já tá no segundo lote. A Crossman K Records tomando tiro de tudo quanto é lado. E a Pedrada Rock Store tomando tiro, porque acabou e a turma querendo e não tem mais. Foi muito rápido. E foi muito rápido, realmente foi muito rápido. Eu vi vários depoimentos da galera falando, nossa, eu tinha um notebook velho que servia DVD. Ah, isso eu não sabia, mano. É mesmo, Dudu? É verdade. Começou a caçar. O Dudu, a turma comprando DVD, eu ouvi. Porque é baratinho, é só o DVDzinho da Mundial, é baratinho. Sem conto e tal. E a turma comprou, nos marcou e etc. Vocês teriam ideia, mano? O meu irmão queria comprar o João Vitor, queria comprar um DVD. Não comprou porque acabou. Então, assim, é real mesmo. A parada foi rápida. Deu super certo. Como a gente tinha pedido a Deus, deu super certo. Louvado seja o Senhor. Amém. Glória a Deus. Mas, mas, entretanto, ficou essa pergunta do que vai fazer com a mídia digital. E a gente já tinha falado o que ia fazer. Então, mano, como eu disse lá no último vídeo, quando nós lançamos o DVD, os direitos, toda a gestão, tudo, toda a gestão e direito está nas mãos de André Martínez, Crossmaker Records, está na mão dele. O canal findou a participação, não sei nem se é esse termo jurídico, sei lá o que, mas a participação econômica, sei lá. A gestão do DVD terminou quando nós lançamos o Louvado seja o Senhor. E aí o André está na parada. Mas é óbvio, até aqui a gente estava gravando os vídeos e o André, mano, faz esse vídeo, por favor, e nós vamos fazer aqui então. Galera, como já foi falado, vamos falar de novo. A mídia digital será lançada, obviamente. Então, mano, a Crossmaker Records está sabendo disso, obviamente, e já tem um planejamento absolutamente planilhado, escrito e bonitinho para lançar a mídia digital e o CD à volta que não foram ao vivo. Então, o CDzão vai vir. E diga-se de passagem, muita gente tem CD, mano. Eu não sabia, nos carros, não sei o quê. A turma do Celta curte muito o nosso canal e tem pra caramba. Vozinha tem, Vitão da nossa banda Live tem. Então, a turma toda tem. Então, mano, isso está lá na linha do tempo dos caras. Isso será lançado. E será lançado não só na internet, lá para você ver o vídeo, como será lançado também nos kits, né, que a Pedrada Rock Store vai fazer, mano, com camiseta, com lá o pendrive, para você ter acesso à mídia digital em alta qualidade. High quality. Eu não sei como fala. Então, mano, fique calmo, tá? O negócio vai sair. Ah, mas eu queria, porque isso é contra a bíblia do marketing. Dane-se, irmão. Beleza. Está gerando escassez. É, está gerando escassez. Não tem problema. Vai estar lá para vocês, tudo bonitinho. Beleza? Então, fique em paz, porque a parada vai sair. E essa agenda de lançamentos, tanto da mídia digital como do CD, tem a ver com uma grande notícia que André Martínez, o Vozinha, que é empresário dos caras, é produtor do fruto sagrado, é dono da Crossmaker Records, ele dará para vocês num próximo vídeo aqui no canal Oveja para Outro Lando. Vozinha dará a maior notícia, a maior notícia de todos os tempos sobre o fruto sagrado. Eu estou muito feliz com que eu ouvi pra caramba. E, ó, ele vai dar uma notícia e um pedido de oração, mano. Porque pode ser que venha uma outra parada aí. Então, fiquem ligados aqui no canal Oveja para Outro Lando, que está bombando no próximo vídeo. Vozinha André Martínez falará com vocês dessa grande notícia. Então, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo. Mano, compartilha aqui, nos ajude, mano. Eu entendi, né? Eu entendi que a mídia digital sairá muito em breve. Tá entendendo? Deixe seu comentário, compartilhe esse vídeo, se inscreva, dê aqui o Toque Zicos no sininho para você receber o nosso vídeo. Galera, estava aqui encerrando o vídeo e André Martínez disse. Mano, é o último lote. Inclusive, é lote curto, né? É, pô, tranquilo. Mano, é o último lote do DVD. A volta diz que não for o Mídia Física sairá muito em breve no arroba pedrada rockstore. Então, você vai entrar lá no Instagram. Fica lá clicando lá, mano. Segue os caras para você saber porque vai ser o último lote. Novamente, não tenho DVD. Não importa. Eu, por exemplo, eu não tenho DVD hoje na minha casa, mas eu tenho DVD. Meu pai tem lá na casa dele. Eu assisti na casa dele. Mas por que eu comprei, mano? Porque, bicho, para ter essa parada em mãos. Porque um dia... O documentário que é top, principalmente o documentário. Mano, então, o documentário a turma está falando mesmo. Para você ter acesso ao encarte, para você ter acesso aos agradecimentos. Mano, é isso. A real é. É a top da qualidade? Não é a top da qualidade. Mas é um artigo, é um souvenir para você guardar para a história. E quem já assistiu o filme Eu Sou a Lenda, de Will Smith, meu querido e amado Will Smith, um cara muito top, você vai entender. Porque um dia pode ter uma bomba aí, mano, nuclear, matar todo mundo e sobrar só você. Aí você vai encontrar o DVDzão lá, tipo Will Smith, no Eu Sou a Lenda. Vai botar lá para você viver sozinho. Você ter o cachorro e os zumbis junto com você vendo esse DVD. Então, mano, é um artigo histórico, é um artigo que vai marcar. E daqui dois mil anos alguém vai cavar esse negócio e certamente vai ganhar muito dinheiro com isso. Então, você precisa comprar esse negócio. É o último lote. É o último, vozinha. É isso. Acabou, acabou. Então, fique ligado. Já, já, mídia digital no ar. É veja. Por outro. Ango.